Fustiwal! Melko! Eu te cheio, aquela Lerania! Ai, ai! Na foco, eu não sei se você andando em uma cidade que você gostou para cima de você. De aí? Fustiwal! Melko! Ainda! O que é que é que você consegue? Ah! Isso é muito forte! Ah! Oh, é isso aí? Não, não é que eu não gosto de ver agora, porque é que você está perdendo... Ainda que eu estou fazendo? Meu Deus! Eu não sei que você está fazendo um dia em casa Eu não vou falar. Como é que você vai ir para acabar com isso? Apesar a boa data com a energia. Como é que você esta luta? Eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui para estávessos? Tudo bem, eu como quem vai chegar? Eu estou comendo para ela. Eu sou uma barata que você esta luta. mas não podemos fazer isso Não estou com certeza mas não tem nada Mas a gente não pode fazer isso mas não é muito legal mas não tem nada não é um homem não é um homem é um homem mas não é um homem não sou eu mas não é um homem não, não é... mas não é um homem O que é que é que é que é isso? O que é que é isso? Eu sempre agradeço. É que é isso porque eu não me desculpe. Eu digo que é porque é que é que eu tenho para minha vida. Vocês vão continuar mais um... Um abraço em casa, eles vão acabar. Fazia com medo. Eu não vou ficar em causa da minha vida. Abra para mim. O que é que é isso? Fazia uma coisa mais muita coisa.